tipos de treinos longos. Então a gente tem os treinos ritmados, esses treinos ritmados pode ser 75%, pode ser quem sabe 80%, no máximo o treino longo ele pode chegar a 85% dos seus treinos mais longos do seu planejamento, da sua rotina de treino. Então para um corredor mais avançado pode ser 15, 20 ou mais. Para um corredor iniciante pode ser 3, 4, a maior distância que ele vai correr daquela semana. Para um maratonista pode ser 30, 35, então vai depender da sua realidade, vai depender aonde você está no degrau da performance. Funciona para quem está começando e funciona para quem está avançado e funciona aí a mesma metodologia de um atleta de elite de ponta de altíssimo nível. Então a gente tem o treino ritmado, você precisa sair no ritmo e manter esse ritmo até o final. Thiago, tem uma variação, às vezes pode ter uma pequena variação de alguns segundos. Com o tempo, você entrando na metodologia você vai ganhando mais alto controle de ritmo e isso é fantástico, você sabe o que está fazendo, você sabe o que está acontecendo dentro do teu corpo. Então o treino longo é a capacidade aeróbica que vai te recrutar mais mitocôndrias.